Aplausos Aplausos Por algum linha sem partida Achlagen e pelo que vem Aplausos Aplausos Ate as mãos abrirem os cyוע Aplausos the first when gebe us the many www.using Governments will go Não se ensinam que a paz não é lá, que não é para o nascimento. Nós, nós temos os mesmos defeitos, já temos tudo ao nosso respeito. Somos suspeitos do que me perdoe, mas que nos sentem ao mesmo respeito. Somos suspeitos do que me perdoe, mas que nos sentem ao mesmo respeito. E os meus amigos, sim, vocês me perdoem. Que me perdoe, mas que nos sentem ao mesmo respeito. Inscreva-se no canal O dia, o dia, o meu pecado de força da sua mãe O meu pé não fica, minha filha, me sentir de Deus O meu pecado de força da sua mãe O meu pecado de força da sua mãe O meu pecado de força da sua mãe Só tenho o seu coração muito bem Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça